O medicamento estreptozocina não possui registro sanitário na Anvisa. Mas será que é obrigação do seu plano de saúde fornecer mesmo assim essa medicação? Será que há alguma exceção legal que permite a você lutar na justiça para obter essa medicação pelo seu plano de saúde? Eu vou explicar isso agora. Como advogado especialista em ação contra plano de saúde e professor de direito, posso dizer que sim, existe sim a possibilidade de você conseguir esse tipo de medicamento pelo seu plano de saúde, mesmo com essa medicação, não possuindo, neste momento, registro sanitário válido pela Anvisa. Isto porque decisões judiciais em todo o Brasil estão fazendo exceções à regra de que planos de saúde não devem fornecer medicamentos importados quando, no caso concreto, a Anvisa excepcionalmente autoriza a importação dessa medicação de forma regular. Ou seja, você sequer precisa pedir uma autorização excepcional da Anvisa. A Anvisa autoriza o fornecimento desse tipo de medicamento e, logo, embora não possua registro sanitário no Brasil, a autorização de importação regular pela Anvisa é requisito equivalente, que pode sim ser usada numa ação judicial pelo seu advogado especialista em ação contra plano de saúde a fim de buscar o fornecimento do medicamento. Eu e minha equipe fizemos um amplo estudo a respeito disso, buscamos inclusive documentos junto à Anvisa para subsidiar esse tipo de parecer que estou dando agora e posso sim afirmar a vocês que existem decisões judiciais determinando o fornecimento desse tipo de medicação a vários pacientes em todo o território nacional. Dessa forma, para que você possa ter acesso a esse tipo de medicamento, é essencial que você possua um bom relatório médico com o seu profissional colocando o contexto clínico em que seu caso está envolvido. Ou seja, basicamente, o seu médico deve fazer um relatório justificando as razões pela qual o uso dessa medicação é tão essencial e imprescindível ao seu caso clínico. Com isso, tendo acesso a esse medicamento, obtenha também a recusa do seu plano de saúde e, claro, não se preocupe com o fato de que a ANS, eventualmente, vai dizer que você não tem direito a esse tipo de medicamento. Olha, há decisões judiciais todos os dias nesse país contrariando as orientações e as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Dessa forma, procure um advogado especialista em ação contra o plano de saúde e diga que você está atrás de fazer a liberação deste medicamento e que este medicamento possui, sim, autorização de importação regular pela Anvisa. Um advogado especialista no setor que possua atenção a esse tipo de detalhe, que conheça as brechas legais da lei, pode manusear uma ação judicial com pedido de eliminar, possibilitando que você, por exemplo, busque, junto à justiça, obrigar o seu plano de saúde a fornecer rapidamente essa medicação. Portanto, lute pelo seu direito, procure sempre um advogado especialista em ação contra o plano de saúde, que conheça essas brechas legais e muito boa sorte e saúde a você. Até logo.